Bom, nessa aula você vai aprender o que é motivo. Não existe motivo rítmico e existem motivos melódicos, tá? Mas o que é motivo? Motivo é um fragmento que se repete. Ou seja, um fragmento de uma melodia que se repete ou de uma parte rítmica que se repete, tá? Por exemplo, na música do Guns N' Roses, que tem um solo no final ali, no meio da música, no caso, tem um solo no meio da música, tem uma melodia mais ou menos assim, Ou seja, fica repetindo esse motivo. Ele fica repetindo esse fragmento ali várias vezes, ó. Isso aqui é um motivo rítmico e um motivo melódico, Ou seja, ele pegou as notas, fez o ritmo e ficou ali fazendo um ciclo nesse fragmento, né? Ou seja, repetindo. E isso pra quê? Isso é em muitos solos, em muitas músicas, em muitas músicas conhecidas, existe isso, tá? Isso é pra dar uma certa familiaridade sonora. Ou seja, a pessoa que tá ouvindo, ela, a primeira vez é uma novidade e depois fica repetindo, aquilo ali que se torna familiar, né? E isso faz com que as melodias das músicas, dos ritmos, seja... Fique na sua cabeça, né? Fique, caraca, que melodia legal, que música legal. E fica ali, você... Sabe uma música que fica tipo chiclete? Ela fica ali várias vezes, não sai da tua cabeça? É por causa de motivos, tá? Ou seja, são pequenos fragmentos que fica ali se repetindo, se repetindo, se repetindo, e aquilo ali parece que fica chiclete, né? É igual esse solo aqui, né? Ou seja... Até na introdução também, né? Olha aqui. Ou seja, fica repetindo isso várias vezes ali, vários compassos. E isso fez com que essa introdução ficasse conhecida mundialmente aí por causa desse simples motivo melódico e rítmico, tá? Então, vamos supor aqui que eu mude essa parte rítmica dessa melodia aqui, dessas notas. Ao invés de eu fazer assim, ó. Eu vou mudar a parte rítmica. Olha como é que tá. Dá outra cara pra música. É a mesma nota, são as mesmas notas, só que dá outra cara. Só porque eu mudei a parte rítmica, tá? Então, isso é motivo. O motivo é um fragmento de uma melodia, de uma parte rítmica, que fica se repetindo várias vezes. E isso é extremamente importante pra você transformar escalas em música, né? Muita gente tem dificuldade de fazer um improviso porque ele não entende isso, né? Ele simplesmente fica repetindo, descendo e subindo a escala. Ele não cria motivos melódicos, ele não cria motivos rítmicos, ele não faz essa diversidade. E isso é muito importante pra você aprender e entender como aplicar, tá bom? E a gente vai usar isso muito aqui no desafio, tá bom? Então, forte abraço. Até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau.